que domingo maravilhoso, confusa, hoje é domingo, dia 26 de maio, 9 da manhã ia fazer uns 30 dias que não chovia pessoal, hoje está chovendo, até o meu pé de menino aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, capital, João da Norte hoje é domingo, o nosso campeonato, opa, desculpa mais cuidado pessoal, valeu demais, aqui é a nossa horta na laje vejam bem, que o meu irrigador continua funcionando, veja, as gotinhas de água caindo aqui no chão, as gotas não precisam vir escorrendo aqui pelo parafuso ela pode sair do lado, não tem problema, portanto tu vai pingando, veja, pingando lentamente veja, não está pingando, porque essa parte aqui, ela fica coberta, então a chuva não pega aqui, a chuva pega só aqui, aqui fora que pega chuva faloca pessoal, domingo bom maravilhoso contigo